Olá gente, tudo bem? Seja bem-vindo novamente ao canal. Hoje nós vamos resolver uma questão aí da UBMEP da prova de 2019. Vamos resolver uma sequência de provas aí da UBMEP, tá pra você que tá se preparando aí. Vamos resolver fase 1, fase 2, fase 3, tá? Nível 1, nível 2, nível 3 e aí por diante. Beleza? Então vem comigo e bora resolver essa questão aí, ó. Ela diz o seguinte, os estudantes de uma escola foram divididos em equipes de 8 meninas e 5 meninos cada uma. Se nessa escola há 60 meninas, há mais do que os meninos, qual é o número total de estudantes? Então veja, a gente pode resolver da seguinte forma essa questão. Vamos dizer que os meninos, vamos chamar os meninos de x, certo? E as meninas de y, ok? Então veja, da seguinte forma, olha, ele diz que as meninas, o número de meninas é 60 a mais do que os números de meninos. Então se as meninas são y, então eu vou colocar aqui, ó, y é igual ao número de meninas, que é x, mais 60. Você concorda? Então eu tenho o seguinte aqui, ó, que o número de meninas é igual ao número de meninos mais uma quantidade de 60, ou seja, a mais. Perfeito? Então como é que a gente pode resolver essa questão? Veja, eles estão proporcionais. Então eu sei aqui, ó, que foram equipes de 8 meninas e 5 meninos cada, certo? Então eu tenho aqui, ó, que x, que é os meninos, né, estão para 5, assim como as meninas, que é y, está para quanto, gente? 8, perfeito? Aqui como não é enunciado. Agora nós vamos multiplicar cruzado aqui, ó, e vamos isolar uma dessas variáveis, tá? Então veja aqui, ó, 5y dá 5y igual a x8 dá 8x, perfeito? Eu vou isolar o y aqui, ó, que é o número de meninas, tá? Aí o 5 vai passar o quê? Dividindo 8x sobre 5, perfeito? Eu tenho o valor parcial aqui de y, agora eu vou substituir este valor de y aonde? Aqui, ó, na primeira equação, tá? Tá? Então eu vou ter aqui, ó, o y é igual a 8x sobre 5. Então onde tem y eu substituo 8x sobre 5. Isso aqui é igual a x mais 60. Observe que agora eu fiquei só com uma variável, muito fácil agora de encontrá-la, tá? Eu vou passar este x para cá, ó, subtraindo, ó, então vai ficar 8x sobre 5 menos x, ó, isso aqui é igual a 60, tá bom? Então aqui eu aplico o MMC, gente, olha, posso aplicar direto aqui, 5 vezes x dá 5x, ó, então vai ficar 8x menos 5x dividido por 5, perfeito? Isso aqui é igual a 60. 8x menos 5x vai dar 3x, ó, sobre 5 igual a 60. Agora o 5 aqui, ó, vai passar multiplicando, já que ele está dividindo. Eu vou ter 3x igual a 5 vezes 60 dá exatamente 300. Agora eu isolo o x aqui, ó, e o 3 passa dividindo, certo? Então o x aqui é igual a 100. Então eu tenho o número aqui de meninos, certo? O número de meninos é igual a 100. Agora não tem alternativa aqui, porque ele quer o número total, olha lá, ele quer o número total de estudantes, certo? Ele quer a soma da quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Meninos, eu já sei que é quanto, que é 100, certo? Agora vamos achar a quantidade de meninas. É só substituir ali, né, gente? Muito simples, ó. Eu tenho aqui na equação y é igual a x mais 60. Y é quem? As meninas, certo? Então eu vou substituir aqui, ó, y que é igual, quanto é que vale o x? 100. Então eu vou substituir aqui no lugar do x, ó, 100 mais 60. Então a quantidade de meninas é quanto? 160. Dessa forma, o meu total, gente, é quanto? O meu total é a soma de meninos e meninas, ó. Meninas, 160, mais meninas, 100, que dá um total de 260, o que, gente? Estudantes, certo? Alternativa aqui, ó, B de bola. Beleza, galera? Espero que você tenha entendido aí essa questão. Foi a primeira questão aí da prova da UBMEP aí do ano passado de 2019, tá? Daqui a pouco a gente resolve a próxima questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Deixe um like e compartilhe lá. Até mais, galera!